Então o Dunks tem esse apelo ao mercado hoje. No entanto, ele começou a ficar um pouco mais difícil, devido àquelas ondas que aconteceram, o BRB começou a dar uma congelada e exigir mais coisa para dar esse cartão. E aí eu trago para vocês um substituto para ele. Na verdade eu trago dois substitutos para vocês, que eu acho que vai ser um caminho para vocês seriam ele. Esse cartão aqui é um dos cartões mais procurados hoje no mercado financeiro. É um cartão que tem aí ilimitado acessos ao Lounge Key. Priority Pass, Dragon Pass, 4 adicionais grátis, spread 4% dólar comercial, 10 mil pontos de entrada, 1 ano de isenção de anuidade, 4 adicionais isentos de anuidade, ilimitado acesso ao Priority Pass, Dragon Pass, Lounge Key, titular, adicionais, 3 convidados ilimitados por visita. Ilimitado a sala do BRB Cowork, sala VIP Club, estacionamento e todos os benefícios que o Visa Infinite tem, além de pontuação a cada 1 real gasto, 3 pontos no Curtaí. Transfere para a Latam, Azul e Smiles. Clientes do Clube Latam, 100 mil pontos por mês, 35% de bônus na transferência do Curtaí. Então o que acontece? É um cartão muito desejado pelo completo, o completo benefício que ele carrega. E ele hoje no Brasil, ele é o único nessas condições. A anuidade dele é R$ 1.500,00 e você isenta ela por gastos 75% a 100% de isenção. R$ 15.000,00 a R$ 19.999,99, você isenta 75% e gastos iguais ou superiores a R$ 20.000,00, 100%. Ele é o único cartão ilimitado que traz consigo o Priority Pass físico no Brasil. Então ele traz consigo o cartão Priority Pass ilimitado físico, o Lounge Key virtual e o Dragon Pass virtual. Então o Dunks tem esse apelo ao mercado hoje. No entanto, ele começou a ficar um pouco mais difícil. devido àquelas ondas que aconteceram, o BRB começou a dar uma congelada e exigir mais coisa para dar esse cartão. E aí eu trago para vocês um substituto para ele. Na verdade eu trago dois substitutos para vocês, que eu acho que vai ser um caminho para vocês seriam ele. Por quê? Vocês sabem muito bem que eu sou contra nós termos 5 cartões, 10 cartões de crédito que vai dar endividamento. Para evitar esse complexo aí, o que vocês podem fazer? Hoje nós temos no mercado mais uma empresa que emite os três benefícios. Então quem é? É a Porto Seguro. A Porto Seguro, nós temos no Visa Infinity da Porto, esse daqui, também o que eu acabei de falar do BRB. Por quê? Porque esse cartão aqui, o Visa Infinity, ele te dá acesso ao Dragon Pass, ao Lounge Key, ao Priority Pass. Acessos à sala VIP do BRB Coork em Congonhas, ilimitadas vezes. Ou seja, lembre que eu falei que esse cartão te dá acesso à sala do BRB Coork. Esse também te dá acesso à sala do BRB Coork e não desconta dos acessos do Dragon Pass. Tanto o Visa Infinity quanto o MasterCard Black. Ou seja, esses dois cartões também tem Dragon Pass, tem Lounge Key, tem Priority Pass e tem também o BRB Coork em Congonhas. Basta você apresentar o cartão do da Porto e você tem acesso ilimitado. Ou seja, quem não consegue esse cartão, pode tentar esses cartões. Porque a pontuação deles chegam até 3 pontos por dólar gasto. E você isenta a anuidade desse cartão com 100 mil investido na Porto Invest. E também se você gastar 18 mil por mês, também isenta a anuidade do cartão. Então, gente, se esse está muito difícil de conseguir, eu trago para vocês uma outra solução, que é a Porto Seguro. Por que a Porto Seguro? Porque esse cartão da Porto, se você tem uma renda X, você é aprovado, você dá upgrade depois. Se você não tem esse cartão da Porto ainda, e tem o Gold, tem o Platinum, ou pediu da Fórmula 1, esse Black da Fórmula 1, você pode manter o Black, porque o Black, pessoal, deixa eu falar os benefícios para você desse cartão. Esse cartão Black te dá acesso ao Lounge Key. Acesso ilimitado ao MasterCard Black 1 e 2 em Guarulhos. E o Visa Infinity é um complemento, porque ele te dá acesso ao Lounge Key, o Priority Pass e o Dragon Pass. E mais o BRB Co-Work. Então, esses cartões da Porto, quem tem eles e estiver viajando, não passa vergonha em lugar algum. Porque esses cartões têm todos os benefícios à VIP, como tem o Dux. Mas, Leandro, se ele tem tudo isso, por que o BRB é o melhor? Porque o BRB tem a maior pontuação. E o BRB, é claro que ele é ilimitado. O da Porto não é ilimitado, mas é ilimitado. Porque a Porto, pessoal, te dá três cartões adicionais inteiramente grátis, sem anuidade, com os mesmos benefícios que tem o titular. Se você pedir um cartão da Porto Visa Infinity, o adicional terá acesso ao Priority Pass, ao Dragon Pass e ao Lounge Key. E os mesmos acessos que tem o adicional, tem os convidados. Os mesmos acessos que tem o titular, também tem os convidados. E por que eu falo que o cartão da Porto é ilimitado? Porque o Clóvis viajou para a Onolulu. Vocês sabem disso. O Clóvis foi para a Onolulu. Vocês sabem que o Clóvis foi para a Onolulu. O Clóvis foi para a Onolulu. E vocês sabem com quem? Vocês sabem que o Clóvis foi para a Onolulu. Lembra? Então, o Clóvis usou em Fort Launderdale o Priority Pass da Porto. Ele e o Cacá, dois acessos. O Clóvis foi para Las Vegas. Dois acessos. Quatro. O Clóvis foi para São Francisco. Dois acessos. Seis. O Clóvis foi para a Onolulu. Dois acessos. Oito. O Clóvis voltou para São Francisco. Dois acessos. Dez. O Clóvis voltou para Fort Lauderdale. Dois acessos. Doze. O Clóvis foi para o Paris 6. Dois acessos. Quatorze. O Clóvis foi para o Bleriot. Dois acessos. Dezesseis. A Porto passou dezesseis acessos até agora com o Clóvis. O Clóvis tem o Priory de perto da Porto. Então assim. Agora. A Porto. Seria uma opção. Para um cartão que tem os três benefícios. Agora. Eu trago uma coisa para vocês. Eu não sei até quando. Que o Bradesco vai manter o Aeterno com o Lounge Key. E eu não sei até quando. Que o Autos vai se garantir o Lounge Key também. Porque a pressão da Visa para transformar em Dragon Pass. É muito grande. Ainda mais que a Visa está batendo forte agora em liberar restaurantes igual o Lounge Key. Então daqui a um tempo vocês vão ver falar que o Bradesco tirou benefício. Vocês vão ver. Acontecer isso daí. Igual o Banco Brasil está fazendo. Tá. Então. Quando você fala em ter um cartão bom. Eu tenho como sugestão. Para vocês. Caso o BRB não aprove. O Ducks para vocês. Você tem os mesmos benefícios com a Porto Seguro. Tá. Então é a única empresa. É a única empresa no Brasil. Que tem os três benefícios dos mesmos programas que o Ducks. E aí E aí E aí